Pra galera curtir E essa aqui todo mundo vai soltar a voz Vem assim ó Me contam aonde está Minhas amigas dizem que eu estou enlouquecendo A cada dia mais o que eu estou fazendo Por algo que não é meu Mas quero também Quem sabe solta a voz e canta! Quando passa com ela Eu não vou ter lá Não, eu sei Eu não vou ter lá Eu sei De madrugada me espera A janela tá aberta A gente pode ir pra longe com você Vem alto, eu quero ouvir só você! Vem, só você! Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Segredo nosso claro E se com ela ficar amado Vamos fazer assim Vamos ser felizes Felizes os quatro Segredo nosso claro Em nosso quartos Em nosso quartos Em nosso quartos Em nosso quartos Só no nosso quarto Dois amores e a Recife Vamos embora dançar, garrachinho Eduarda Alves pra você curtir Mais uma vez comigo assim, ó E quando passa com ela Vem, segura a mão Eu sei que isso é errado Mas não custa desejar De madrugada me espera A janela tá aberta A gente pode pra longe com você Mais uma vez, meu, eu quero ouvir DJ Felipe são o melhor do som automotivo Vamos ser felizes, felizes os quadros Segredo nosso, claro E se com ela, amado Vamos fazer assim Vamos ser felizes, felizes os quadros Segredo nosso, claro Em nosso quarto Em nosso quarto Só no nosso quarto Em nosso quarto Em nosso quarto Só no nosso quarto Quem gostou dá um gritão aí! Coisa boa, meus amores! Vamos dançar agarradinho! É assim, ó! É bem melhor falar a verdade Do que depois se arrepender Tão espalhado por aí Mas quero ouvir de você Não precisa falar Tô ouvindo a sua cara de preocupado Tá com medo Eu te conheço Vem, você tá... Se inscreva no canal Youtube.com Barra Luiz Henrique Divulgações Voltou a falar com ela Não fez nada do que... Quem sabe solta a voz e canta! Faz assim Primeiro lugar, você sume Segundo lugar, vira homem Você é o terceiro que me perdeu Iê, 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 i Tá com medo, eu te conheço Vem, você tá com ela Voltou a falar com ela, não fez nada E eu quero ouvir mais alto, bem mais alto assim Vira homem, você é o terceiro que me perdeu Faz assim, primeiro lugar, você some Segundo lugar, vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim, primeiro lugar, você some Segundo lugar, você é o terceiro que me perdeu Coisa boa, meus amores Vem, goste comigo Segundo lugar, você é o terceiro que me perdeu Toda dor, minha cama aceita o delira Quando falo que sou sua Vem me amar por inteira Vem com que o corpo me estragar Esse é o momento em que eu tenho tudo pra te dar Vem premer cama e esquece o mundo que hoje eu vou te amar Diga o que pensa quando encosta em tua boca Diga o que eu quero ouvir Diga o que eu quero ouvir Você não pode ouvir E só comigo Você fica louco Será que vai resistir Ou vai querer repetir Explica-me Que na cama nós some-se em igual Confessar-me Que eu mudo tua forma de pensar Diga o que sente Quando encalço na tua Eu sei que sonho com medo E me ver toda nua Na cama eu aceito o delira Quando falo que sou sua Vem me amar por inteira Vem com que o corpo me estragar Explica-me Lançamento pra você Basta já o meu mais novo CD no palco MP3 Suamusica.com E tem Felipe som O melhor do som automotivo Explica-me o que sente Quando encalço na tua Eu sei que sonha comigo E me ver toda nua Na cama eu aceito o delira Quando falo que sou sua Vem me amar por inteira Vem com que o corpo me estragar Esse é o momento em que eu Tenho tudo pra te dar Vem me encalço e esquece o mundo Que onde eu vou te amar Diga o que pensa Quando encalço em tua boca Diga o que Você não pode pedir E só comigo Você fica louco Será que vai resistir Ou vai querer repetir Explica-me Que na cama nós somos iguais Eu sou o meu Eu mudo tua forma de pensar Eu sei o que sente Quando encalço na tua Eu sei que sonha comigo E me ver toda nua Na cama eu aceito o delira Quando falo que sou sua Vem me amar por inteira Vem com que o corpo me estragar Explica-me 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 Eu me aceito o delira Quando falo que sou sua Vem me amar por inteira Vem com que o corpo me estragar Explica-me Quem sabe vai soltar o baixo Comigo assim Beijou a boca errada Lembrou a boca certa Entrou numa gelada Lembrou Sabe Se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Você me escolhe na minha luta Você arruma seu caminho Pensava que era sua amiga louca E disse que o bom da vida é ser solteiro Eu quero ouvir bem alto O sol da voz ele beijando assim Beijou Lembrou Lembrou Sabe Se alguém perfeito Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai mudar pra mim Se for um pouco esperto Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Você escolhe a minha luta E você arruma seu caminho Pensava que era sua amiga louca E disse que o bom da vida é ser solteiro Se adiantou alguma coisa Procurar alívio Para surgir Deixaram as guardas que em forro E as beijas que não tem gosto de ver Aí lembrou de mim não tem jeito Aí lembrou de mim não tem jeito Mais uma vez Mais uma vez Eu quero ouvir só você Eu era Aí você se lembra Lembra que a gente se completa E vai mudar pra mim Se for um pouco esperto Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era 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 E a Zá quebra do elo para a Zá Vem comigo E de Felipe são o melhor do som automotivo O meu corpo não tem nada, o cabeceiro O meu chão não tem que ver de nada O meu chão é julgado, tá noé agora Mas o meu chão não vai tocar Não atende o telefone, tá online, não responde Eu aqui tão só Outra vez o desespero, ai, me dá o meu peito Será que não vai ter dor? Será que vai ficar pior? Vai doer, eu sei que não sou o carvagem Esquecer o amor que você faz Se antes eu bebi, tô bebendo mais Vai doer, eu sei que não sou o carvagem Esquecer o amor que você faz Se antes eu bebi, tô bebendo mais Tá doendo demais Tá doendo demais Ai, 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 ai Será que não vai tentar? Será que vai ficar pior? Vai doer, eu sei que não sou o cara Mas de esquecer o amor que você faz Se antes eu bebi, eu tô bebendo mais Vai doer, eu sei que não sou o cara Mas de esquecer o amor que você faz Se antes eu bebi, eu tô bebendo mais Tá doendo demais Tá doendo demais Ai, 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 ai Oh, doedo demais Vamos cantar mais um sucesso, quero ver todo mundo soltando a voz Se inscreva no canal youtube.com barra Luiz Henrique Divulgações Sim, faz tempo que estava admirando você E o que? Vem dançar, pregar comigo Hoje em dia eu sou E na minha mira só tava dando você E mostra o caminho que eu vou Tu vai ser a minha rima e eu ser metal Só de chegar perto estou passando mal Hoje eu quero ir além do absurdo Oh, 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 oh Que você descubra tudo que eu sinto e porque o meu corpo é um labirinto Quero que me dê tudo que eu preciso Quero sentir o teu corpo, quero ser teu íntimo Pode tocar o teu corpo, quero ser teu íntimo Oh, 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 oh Preciso que você me faça o teu corpo, quero que você me faça o teu corpo, quero que você me faça o teu íntimo Quero que me fale coisas no ouvido e deixe você fazer o que quiser comigo Oh, 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 oh Vou deixar você brincar nas zonas de perigo Eu vou te provocar com gritos Se é isso que está pedido Necessito Coisa boa, meus amores Vamos pra um pouquinho mais de sofrência Amor, por que que não paro de te olhar? Por que que não consigo te esquecer Desde aquele dia em que te vi? Amor, não vou ficar apenas sonhando Sei que também tá me faqueirando Então olha para mim Esse teu jeito me conquista Amor, vem me deixar louca, louca Tu me encanta assim sem notar E se você e eu Quero ouvir cantando bem alto Ei, DJ, toca aquele prega que a gente gosta Pula pra que ele mexa comigo Dançando comigo, sozinho comigo Ei, DJ, toca aquele prega que a gente gosta Pula pra que ele mexa comigo Dançando comigo, sozinho comigo E assim nós vamos namorando E teu corpo vai me seduzindo DJ, repete esse prega outra vez E pra dançar com ele outra vez E assim nós vamos namorando E teu corpo vai me seduzindo DJ, repete esse prega outra vez E pra dançar com ele outra vez Vem comigo dançar, meus amores Eduardo Alves ao vivo pra você Vem assim, ah! Esse teu jeito me conquista Amor, vem me deixar louca, louca Tu me encanta assim sem notar E se você e eu Vem comigo assim E quem temempenta O melhor do som automotivou Uma pra que ele mexa comigo, dançando comigo, sozinho comigo E assim nós vamos namorando, e teu corpo vai me seduzindo DJ, repete esse prédio outra vez, e pra dançar com ele outra vez E assim nós vamos namorando, e teu corpo vai me seduzindo DJ, repete esse prédio outra vez, e pra dançar com ele outra vez Ei DJ, toque aquele prédio que a gente gosta, uma pra que ele mexa comigo Dançando comigo, sozinho comigo Ei DJ, toque aquele prédio que a gente gosta, uma pra que ele mexa comigo Dançando comigo, sozinho comigo Ei DJ, bom dia meus amores É pra sofrer e doer no coração É do Aralves pra você É assim ó Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente, e você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente, que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Solta a voz e canta, eu quero ouvir Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil me esquecer Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil me esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil me esquecer Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil me esquecer Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil me esquecer E ainda não me chame de beber E o apelido carinhoso é mais difícil me see Se liga nas cordas Assina embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama com um salinho de hotelão Ganhar massagem no pezinho na banheira de espuma E depois do juntar a loja em mim não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Você tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A incisão é um milhão De onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Você tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A incisão é um milhão De onde você vai tirar isso? Se tá amarrada aqui comigo Tchau Mais ou menos assim Eu vou fazer o contrato Se liga nas cordas Assina embaixo DJ Felipson O melhor do som automotivo Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama com um salinho de hotelão Ganhar massagem no pezinho na banheira de espuma E depois do jantar a loja em mim não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Você tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A incisão é um milhão De onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Você tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A incisão é um milhão De onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Você tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A incisão é um milhão De onde você vai tirar isso? Você tá amarrada aqui comigo O que é pra doer no coração É doar novos ao vivo Conta assim comigo Exagerado assim Sem mais você que eu Só me vivo de olhados E alguém já passa o que me deu E o que vai ser de mim E o meu assunto não muda Minha cabeça não ajuda Doucura, doutura E que se dane a minha costura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sorriu É tipo vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa A culpa é sua por ter esse sorriso 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 Ninguém entende Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não vou mencionar Me apaixonei E tudo que eu inventei Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Eita, pregada Mas você sorriu É tipo vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa A culpa é sua por ter esse sorriso 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 Ninguém entende Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço Mas Me apaixonei Pelo que eu inventei De você Me apaixonei Pelo que eu inventei De você Eu quero ver todo mundo Descendo até o chão Vem juntinho comigo Para forrasar meus amores Quem sabe canta comigo assim ó Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração Se apaixonou pela pessoa Errada Mas como eu ia imaginar E no lugar do coração Da princesinha Solta a voz e canta aí Você tá me ensinando Mesmo sem saber E é com teu destreza Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco E tu vai ver Vem comigo assim O amor Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Joga pra cima Joga pra cima meu recife Vamos assim Bora curtir Se apaixonar É agora Talvez pra você Vem assim vai Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração Se apaixonou pela pessoa Errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração Da princesinha Não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando Mesmo sem saber Quem é com teu desprezo Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco E tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Vem comigo Pra você goste de posar Alô, Carlinhos, dá um brega Vem Show DJ Felipson O melhor do som automotivo O melhor do som automotivo Não conte com a sorte Conte com a serra Vem na sua engalda Entrei na rua dela com um carro embaixado O som do porta-malas tocando o forró pesado Eu logo descobri quando ela olhou pra mim Quem ia voltar na rua chamei ela pra sair Ela se tocou um vídeo, a gente foi ganhando a faca Três garrafas de vinho, fico mal intencionada Falou que é no banheiro e do nada ela sumiu Quando foi procurar com outro cara Solta a voz, vem que é o Igor! E o quê? Pode crer, você merece o prêmio E assim, a roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece o prêmio De mulher mais bonita do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo, vagabundo De mulher mais bonita do mundo Um coração Vagabundo, vagabundo Vem da pressão Vagabundo, vagabundo Vagabundo, vagabundo Vagabundo, vagabundo Olhou pra mim Tem a voltar na rua chamei ela pra sair Ela se tocou um vídeo, a gente foi ganhando a faca Três garrafas de vinho, fico mal intencionada Falou que é no banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara Mais uma vez, eu quero ouvir Pode crer, você merece o prêmio Pra roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece o prêmio De mulher mais bonita do mundo Um coração Vagabundo, vagabundo De mulher mais bonita do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo, vagabundo Peroço em gol É pra pousar Então bora solta a voz Vem comigo, NB Quem sabe canta assim, ó Abre o jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei Me entreguei Meu coração logo se machucou Desde do teu lado Fico aqui Imaginando Mas como pôs cair Nessa passagem Solta a voz, canta aí Por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso Vem da pressa Mas como pôs cair Nessa passagem Mas o abenço eu quero ouvir bem alto DJ Felipe Pissão O melhor do som automotivo Minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso Show! Se a passagem aumenta o veículo lá Alô, carilho, só obrigado Vamos lá voltar pra sofrência Meus amores Que agora eu quero ver as meninas Descendo até o chão Vem comigo Eduarda Alves Bora forrozar meus amores É assim Oi, vai malandra E tá louca Tô brincando com o bom E vai malandra E tá louca Tô brincando com o bom Vem na pressa Oi, tá pedindo Se prepara Vou dançar Presta atenção Oi, sem aguentar Se eu mexer Desse que cara Até o chão E as bovinhas de plantão Vem assim Oi, desce e rebola Eu sou soifino Eu melhoso Te pego de jeito Se começa a ir brazando Comigo Taca, 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 taca Desce e rebola Eu sou soifino Eu melhoso Te pego de jeito Se começa a ir brazando Taca, 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 taca Eu não vou mais parar Se vai malandra Se vai aguentar Se vai aguentar Não vou mais parar E só quem tá solteiro Dá um gritão Vai malandra E tá louca Tô brincando com o bom Ah, 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 ah E vai malandra E tá louca Tô brincando com o bom Vem na pressão Vai Carlinhos, não abregar Certa, rastreamento Vem pular Vem E assim Vai malandra E tá louca Tô brincando com o bom Ah, 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 ah E vai malandra E tá louca Tô brincando com o bom Ah, 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 ah Oi, tá pedindo Se prepara Vou dançar Presta atenção Ah, ah, ah Oi, sem aguentar Se eu mexer Desse que cara Até o chão Eu quero ouvir todo mundo assim Oi, desce e rebola Eu sou soifino Eu não te pego de jeito Se começa a ir brazando Comigo Taca, 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 taca Desce e rebola Eu sou soifino É melhor eu te pego de jeito Se começar a ir brazando É assim E não vou mais parar Se inscreva no canal Se vai, aguenta Não vou mais parar Vem comigo Desce até o chão Oi, vai malandra E tá louca Tô brincando com o bom Ah, 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 ah E vai malandra E tá louca Tô brincando com o bom Ah, ah, ah Vai malandra Quem é tá louca Tô brincando com o bom Ah, ah, ah E vai malandra Quem é tá louca Tô brincando com o bom Ah, ah, ah Vem no swing Ah, ah, ah E essa é pra tocar no paredão É do Araújo Não confunda não, viu? Vem! Show! Vamos lá com mais uma Pra esse povo dançar É pra swingar Vem! É pra tocar no paredão Hoje tá tudo favorável de bolsa Nossa suave e o combo já tá na mesa E lá fora já tá mena Essas novinha Atrai toda atenção Ela é o terror do baile Quando entra em ação Mas que putaria da porra É um na frente e outro atrás Deixa o circo Pega fogo Senta no colinho do pai Quero ouvir geral Oi, senta, 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 porra Senta, senta, senta Vai que vai Senta, 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 porra Senta, senta Vai que vai Senta, 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 porra Senta, senta Vai que vai Senta, 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 porra Joga a mão pra cima E faz o sinalzinho da amizade Faz o sinalzinho da amizade Vem comigo O melhor do seu maldão Fora balançar Hoje tá tudo favorável de você Passar suave e o combo já tá na mesa Na fora já tá Minha dava essa sovinha Atrai toda atenção Ela é o terror do baile Quando entra em ação Mas que putaria da porra É um na frente e outro atrás Deixa o circo Pega fogo Senta no colinho Vem E assim Sai em cima, sai embaixo Senta no colinho do pai Sai em cima, sai embaixo Senta no colinho do pai Sai em cima, sai embaixo Senta no colinho do pai Sai em cima Vem comigo assim Oi, senta, 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 porra Senta, senta Vai que vai Senta, 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 porra Senta, senta Vai que vai Senta, 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 porra Senta, senta Vai que vai Senta, 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 porra Vai, caralho Vem no sonhão, vai Show pra galera que tá apaixonada Vem Vem o nome da sua arte e produção Vem assim, ó Vem o chão, mano, pela primeira vez Seu olho é tão largo, mas eu sempre sei Sente algo muito lindo, mexeu comigo Sente algo muito lindo Amigas e baladas, tudo isso deixei E pra sair de cá Sente algo muito lindo, mexeu comigo Sente algo muito lindo Quem sabe quando assim? Sim Amor, não sei Vem Vem cá, minha mamãe, vou te beijar Fazer amor E tudo isso vai durar, eu não sei Vem comigo Por toda minha vida por você procurei Eu nunca te perdi, mas hoje te encontrei Sente algo muito lindo, mexeu comigo Sente algo muito lindo O vento que te trouxe eu ainda não sei Mas morava nos sonhos que um dia sonhei Sente algo muito lindo, mexeu comigo Sente algo muito lindo, mexeu comigo Mais uma vez, vem assim Se eu não sei Mas amo o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou Vem cá, minha mamãe, vou te beijar Fazer amor E tudo isso vai durar, eu não sei Não sei Se vai durar, eu não sei Se vai durar, eu não Eu me encontrei Quando encontrei você E tudo isso vai durar, eu não sei Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique, divulgações Sei Sim É amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá, minha mamãe, vou te beijar Fazer amor Vem cá, minha mamãe, vou te beijar E tudo isso vai durar, eu não sei Vem agora Pra falar de amor Pra dançar agarradinho Vamos embora forrosar, meus amores Pra todo mundo balançar Eduarda Alves ao vivo pra você Vem forrosar comigo, MV Vem Vem assim, ó Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração E vai morar no beco da decepção Solta a voz e canta aí DJ Felipe, sou o melhor do som automotivo A pior inquilina Vem comigo Você foi na minha vida A pior inquilina Show! Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração E vai morar no beco da decepção Vem comigo! E você foi na minha vida A pior inquilina Vem na pressão Você foi na minha vida A pior inquilina E não me deixa os artes e produções Você é da rastreamento regular Vem na pressão Vem na pressão Show! Obrigada, meus amores! Foi um prazer estar aqui com vocês Fiquem com Deus Até a próxima! Valeu, meu Recife! Vem na pressão 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 Vem na pressão